Para aceder pela primeira vez à sua caixa de correio, terá de utilizar o seu próprio telefone. Adeus e obrigada. No meio de 9, 3, 4, marque o seu código de acesso, seguido de cardinal. O número de telefone ou código de acesso que introduziu está incorreto. Está a utilizar... Olá, seja bem-vindo ao voicemail. Nesta introdução, para novo utilizador, irá começar por programar o seguinte. Produza um código de acesso. Grave o seu nome. Grave a sua saudação. Em primeiro lugar, iremos configurar o seu código de acesso ao serviço do voicemail. Produza o seu novo código de acesso de 4 a 6 dígitos. Para terminar, marque cardinal. O seu novo código de acesso é 6, 3, 5, 2. Agora vamos programar o seu nome. O seu nome é uma identificação com a sua própria voz. Usada para identificar... O seu nome não será modificado. Agora vamos programar... A sua saudação não será modificada. Está agora a deixar em... Essa instrução não é válida. Menu principal. Para enviar, marque 4. Para modificar, marque 5. Se necessitar de ajuda, marque... Opções, marque 1. Entrega de mensagens, marque 2. Saudação, marque 1. Nome, marque 2. Código de acesso, marque 3. Função, data e hora, marque 5. Introduza o seu novo código de acesso de 4 a 6 dígitos. Marque o seu código de acesso, seguido de cardinal.